Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui perto da feira Ó, feirinha A gente já tentou gravar esse vídeo uma outra vez Que é o que? Comprando um presente para a Isabela Porque o aniversário dela é dia 15 Hoje é 10, né? Falta 5 dias e a vovó dela lá do Piauí Mandou 100 reais para comprar um presente para ela E o presente tem várias coisas, né? E a Beatriz quer comprar umas coisas para ela que ela está precisando Calcinha, umas coisinhas de menino, né? Que precisa E nós estamos aqui na feira Nossa amor, mostra ali para o pessoal Aqui, ó, eu quero comprar Olha aqui, gente Gente, olha que flor do desert mais linda Uma mais bonita que a outra E eu nem sabia que tinha essas diferentes Assim, amarelinha, branquinha Olha que gracinha Gente, eu quero comprar uma Para casa Eu acho que quando for para mim comprar Eu acho que eu vou querer uma dessas assim, ó Mais tradicional Mas muito, muito bonitas elas Essa branquinha também está bem Ai, gente, essa daqui está mais linda ainda Está muito bonita Essas outras Ah, isso aqui, eu não sei o que é isso Suculenta, gente, ó Ai, gente, isso aqui, ó Que é não sei o que de macaco Rabo de macaco Uma coisa assim Bom dia, já vamos levar Porque está tudo barato Quanto que está as rosas do deserto? É, a partir de R$35 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 A partir de R$20 A partir de R$20 A partir de R$20, gente Esses aqui E... Bora lá Que a amor já me abandonou aqui, gente E essa feira aqui, gente É a feira aqui da Cidade Livre De domingo de manhã E... Bora lá Ver o que a gente compra para a Isabela Bom, gente Olha aqui esses kits, ó R$9,99 São cinco vasilhas Bora lá Bom, gente Olha aqui esse jarro Ó, para a planta Muito lindo, gente Olha só Muito chique Quando tivermos a nossa casa própria Já sabemos aonde vamos comprar os nossos Ó, Beatriz achou ali um lugar para comprar uma calcinha Três por dez, né amor? Três por dez Vai comprar quantos? Seis 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 Vinte, então Então, aqui a primeira parada Para os presentes da Isabela E ela anda com o nenenzinho ali Olha lá o nenenzinho ré dela Bora, né amor? Bom, gente Achamos aqui essas calcinhas, ó São quatro por dez A única banquinha que eu achei por esse valor E essas aqui são três por dez E é até mais bonitinhas as calcinhas, olha Bem diferente E aí eu vou estar levando essa daqui para a Isabela Que eu achei aqui bem folgadinha Não vai ficar folgado E aqui na parte das pernas não é tão grande Então Bora levar aqui Bom, gente Eu vou levar aqui Essas aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito calcinhas Primeiro Primeiro Quatro por dez Comprou quatro? Quatro por dez Comprei oito Oito O que é que ela quer? A Isabela é apaixonada por vestido Aquele ali não é vestido não Levanta, Isabela Bota lá Bota aqui, bota Vai dá pra comprar um vestido hoje? Vai, vamos lá Olha, porque você vê as banquinhas nós só tava achando Três por dez Três por dez Aí, tipo, a gente já vê aqui quatro por dez É melhor do que as outras? Tipo, eu achei melhor porque ela é folgadinha em cima e embaixo também São assim, melhor do que as outras E tipo, bem aqui escondidinho Então se a gente procurar um vestido, a gente acha um valor bom também Vai Obrigada Bom, pessoal, e aconteceu o seguinte Eu e o Isaac Foi olhar um negócio aqui Nada Foi olhar aqui um negócio aqui pro videogame dele Aqui, cadê tu, Isaac? Foi olhar aqui um negócio pro videogame dele e se perdendo da mãe dele Se perdendo o legal da mãe dele, da Isabela, que foi olhar o das coisas Mas ela foi com o dinheiro, né, então deve estar comprando coisas E nós foi ali comprar um negócio pro Isaac, pro videogame, só que ainda não achamos Mas aí comprou ali umas cartinhas, cadê, Isaac? Cartinha, porque na escola tá uma febre desse negócio de cartinha Ele chega lá todo dia falando em cartinha Aí passamos ali na frente de um banquinho de jornal, né Aí comprei pra ele dois pacotinhos Daqui a pouco ele abre aí, mostra pra vocês Aquele que é do Free Fire Olha só Que coisa, hein E nada de esposa, perdemos Esposa e filha Aí o celular dela ficou com quem? Quem tem bolso? Tô comigo Já tô com o meu e com o dela Como é que acha? Não acho Vamos procurar aqui Depois de andar muito, já estamos aqui na frente do store Andamos quase um quilômetro Olha quem nós acha aí E aí, amor? Olha o Jardão aqui, eu quero ir no brinquedo Ah Deixa eu ver, Isaac, as cartinhas O Isaac abriu um pacote ali, ó Quatro cartinhas Também vem essa daqui, é Ah, e quem é essa daí? Kelly Só que que o Free Fire A Bela quer não sei o que ali Vixe, Maria Fiquei com medo desse daí De noite apareceu um macaco doi vermelho Sai correndo E aí, o que que temos pra hoje aí? Ó, isso aqui, ó É tipo um Ganhou aqui, um beijo aqui, ó Ganhou? Ganhou aqui, ó Ele disse que Os meninos ficam pegando Aí derramando água Vai, olha só esse aqui? Vai levar essa? Não Temos aqui vendo aqui Só tem que sim pra ser esse Dá uma olhada Spinner Olha, rapaz Aqui no vídeo aqui fica diferente, rapaz Fica devagarzinho, ó Bom, pessoal Saímos da barraca de brinquedo ali E a Isabela ali com o trem rosa ali Que pula Cuidado pra não bater no chão, pai Ó, ela vai ali pulando E aí, amor? Te achei? Ela tava com saudade já Tá ali, ó, pulando Tá muito curioso 10 reais 10 reais? 10 reais Então do... Aí ele chegou e veio com o nome E eu levar Aí ele falou Não, eu faço por 10 Só porque a feira tá parada Foi 10 Bora por ali Bom, pessoal E esse negócio de feira fraca, né? Hoje não Hoje Quem é o assalariado Recebe do dia 5 Então hoje é 10 Então todo mundo tem dinheiro Negócio que brinquedo, né? Uma coisa assim que... É aqui Aqui, ó Não sei se eu mostrei pra vocês E aí a Isabela ainda ganhou um brinde Aí, brinde Aí eu dei o brinde pro Isaac Que a Isabela não faz nem questão de sangue E nem sabe como que brinca Aí eu depois o Isaac Sai cheio de água, né? Bota água quando chegar em casa É Pois é, pessoal E vamos lá Agora já do saldo de 100 Já gastou 30 Estamos com 70, né, amor? 70? Não Ah, é? Achei que nós ia gastar agora 70 Não, estamos com 70 E vamos ver o que mais compra De presente pra Isabela E bora lá Acabei de comprar aqui Um brinco da Isabela Esse daqui é anti-alérgico E ela não usava brinco, gente Porque toda vez que comprava brinco sumia E tipo é caro pra comprar um brinco desse, né? Esse aqui foi 15 reais Bem bonitinho É isso? Ó, pessoal Aí tá morrindo Agora o saldo tá quanto? 55, né? Então bora lá Vamos ver se nós termina de gastar esse negócio Nós vamos ter que comprar uma pizza Essa pizza pra todo mundo Aí nós finaliza Não, mãe, né? Não, vamos comprar não Minha mãe me pega depois Paramos aqui pra comprar uma chuchinha, né? E muita chuchinha A Bela tá ali escolhendo É Olha o que vai ser, amor Não, a babá tá ali Não, a babá tá ali Tá neguinha ali A chuchinha Não, não A babá tá um dia mais não, vem É A babá já te vê Qual? Uma dessas aqui coloridas É Dierofsky Tá pela tua ali, olha A força e quantinha? Olha isso aqui, rapaz Power Rangers E tem todos aí Tem o vermelho, o verde, o azul, o rosa e o amarelo É E tem muita banqueta Olha a Beyblade E o tanto de Beyblade Olha por 25 E tem skate Tem um bocado de coisa Tem guitarra Oceirinha aí, amor E também tem aquele carro de guerra ali, olha Que tem um míssil Carro de guerra com míssil E de manhã A câmera fica bem boazinha pra gravar, olha Todo mundo fica bonito E essa mulher linda? Só se encontra aqui Ó Só na feira E essa outra, mais linda E esse brinquedinho Gostou disso aí? Bora, continuar a nossa rota Olha, gente Lanche aqui ao vivo pra vocês verem Chama ali um vestido A Bela tá experimentando Pra ver se ela gosta Não Olha, isso aqui é M Tá certo? É M Vira aqui pro pai Olha A calça tá pegando uma boa E aí? Tira Vai ver a Isabela Olha aqui Ótimo Mais um meizinho e dois Vai ficar bom Tá ótimo Gostou, Isabela? Você quer levar isso aí? Você quer esse daqui Bom pessoal, estamos saindo aqui agora Da onde a gente comprou o vestido da Isabela E ela já tá toda empolgada Isabela, o que você comprou? Vestido? Vestido Vai ficar uma princesa, Isabela É E é isso aí, gente Da Bela princesa Agora estamos aqui já saindo aqui da feira Tava querendo passar por ali Numa banquinha que a gente viu Que tinha umas sandalinhas Acho que era de 20 reais Era 15 Vamos ver lá se a gente consegue fazer uma negociação E levar uma sandalinha pra ela Agora o pessoal já tá indo embora Da feira E nós estamos indo também Já começou a ficar devagar Olha pessoal, aqui é 10 reais a Havaiana 10 reais aqui, 10 reais o chinelo da Havaiana Outros aqui, perfume Roupas pra homem E já tá começando a ficar a vaga a feira Tá chegando meio-dia Meio-dia, 11 Aí que fica muito essas barracas Que vende chope, cerveja Aí fica até mais tarde Aí o restante já tava indo tudo embora Barraca de livros Tem até bíblia Bíblia também Tapedes Aqui tem vestido também Quer dar uma olhada? Acabou batendo a barraca ali Tem que vestir uma barraca toda A Mona Quer levar a barraca aqui e bora Quer levar com o peito todo Rapaz, e quase E quase que eu filme Rapaz, eu não fosse virar pra lá Eu tinha filmado Tão se batendo Sabela também gosta dessa sandália aqui Não sei É 25 Quanto que vem aqui em sala aí? 17 Ah, a Isabela tá aqui testando a sandália Tá aí testando Quanto que é a moça da sandália? É 25 Aí ela disse que faz por 23 E o resto do orçamento Quem é que passa? É o pai Isabela já abriu a sacola Bota aqui dentro Bota aqui dentro Tem que ser maior Maior pelo menos um pouquinho Durar pelo menos uns meses Tem uma numeração maior Porque ficou bem do começo do pé Calma aí, tá procurando Bom pessoal, e assim terminamos as nossas compras Devendo 3 reais ainda Da sandália da Isabela Que foi 23 A gente só tinha 17 Ah, então foi mais de 3 A gente só tinha 17 E a sandália foi 23 E aí a gente passou o restante Chegar em casa A gente mostra pra vocês tudo que a gente comprou Bom pessoal, acabamos de chegar em casa Agora eu vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Tudo aqui bonitinho em cima da cama Então, bora lá Vamos começar aqui Ó As calcinhas Botar aqui tudo bonitinho Vai fechar os olhos? Então fecha os olhos 3 4 3 4 Aí A Bela tá ali Ó O couro fechado Esperando Prima aqui, ó Liguinha Xuxinha Fecha o 8 Tô te vendo Aqui Aqui dentro tem o brinco dela Agora eu tiro pra vocês verem Porque eu tô só com a mão Aqui Aqui o vestido de princesa Hum Olha só Este vestido de princesa Aqui X-Princesa Calma Segura o coração Aqui Chinelinha Pra usar Com o vestido de princesa Eu vou Calma 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 Esse aqui Tempeiro que eu compro Aqui, ó Brinquedinho dela E aqui Foi Um brinde Que o rapaz Deu E aqui Deixa eu rasgar aqui E Tananaram Tudo isso aqui, gente Foi O que a Isabela Ganhou Ó Uma sandalinha Um par de brincos Vestido de princesa Igual ela gosta Xuxinha Liguinha Calcinha Calcinha Esse aqui foi o brinde Que o rapaz Deu E esse aqui O brinquedinho Que ela escolheu Então Com cem reais A gente comprou Tudo isso Fecha os olhos Agora vem Ficou os olhos fechados Pode abrir Tudo isso é seu Eu gostei Da sandalinha Gostou? Uhum Você gostou do vestidinho De princesa? Sim E é isso aqui, gente Que a Isabela ganhou Graças A avó dela Né, Isabela? A vovó Mandou o dinheiro Pra você comprar As coisinhas Pro seu aniversário Uhum E você gostou? Uhum Sim? Então manda um beijo Pra vovó Beijo Eu gostei Minha vida É o vestido Minha sandalinha Manda beijo Pra vovó Fala um beijo Vovó Beijo Vovó E é isso aqui, gente Graças a Deus Né A gente teve essa possibilidade De comprar essas coisinhas Pra ela Ó Tudo aqui lindinho Pra vestir E de princesa Ó Tem até uma bonequinha Aqui no vestido Ó Isabela vai ficar igual Essa princesa Com a sandalinha Com o brinquinho dela Né Toda linda, né Isabela? E bom, gente É isso Foi isso que deu Pra gente comprar Graças a Deus Isso não, gente Tudo isso Que a gente comprou Né Que a dona Maria Tinha falado Pra comprar uma bonequinha Pra ela, né E aí a gente procurou Em várias lojas Boneca, boneca, boneca E assim Tava Uma boneca A gente custava assim Mais ou menos 70, 80 reais E assim A Isabela tem muito brinquedo E muitas das vezes Tipo, nem dura muito tempo Já se estraga E aí É O Kelvin conversando Com a dona Maria Hoje E aí eu Falei pro Kelvin Né Perguntar se a gente Podia comprar Algumas coisas Que ela tava precisando E se sobrassem Dinheirinha A gente podia comprar Um brinquedo Porque a Isabela Agora não usa mais fralda Então assim Ela Precisa muito De calcinha E a Isabela Só tem as calcinhas Que minha mãe Deu Há muito tempo Desde lá do Piauí Que minha mãe Mandou As roupinhas Pra Isabela Aí mandou Várias calcinhas Super novinha E aí Agora que ela Veio começar A usar as calcinhas Porque só usava Por cima da fralda Então assim Hoje em dia Ela tava precisando De muita calcinha Pra ela poder usar E Uma sandalinha Pra ela Porque a minha mãe Deu várias sandalinhas Pra ela Só que ainda não serve Que era da minha irmã Então assim Tudo que não serve Na minha irmã Minha mãe manda Pra Isabela E são coisas ótimas Super conservada Só que as sandálias Ainda não serviam Tanto é que tá guardada E aí então A gente comprou Essa sandalinha Que serve Ainda vai servir Pra bastante tempo Porque ela são Ela é grande, né E eu escolhi Esse modelo aqui, gente Porque é um modelo Que dá pra você usar Com todo tipo de roupa Tanto com os vestidos Quanto com Calça Macacão Então assim Serve com tudo E o vestidinho, gente É porque a Isabela Queria muito um vestido Muito um vestido Porque a Isabela Ama vestido E aí a gente Fez esse esforço Pra comprar o vestido E gente Um vestido ótimo Desse daqui Trinta reais E esse daqui, gente O rapaz disse Que a numeração Desse vestido Era tamanho Seis, sete e oito E a gente Vestiu na Isabela E ficou ótimo Porque eu não gosto De coisas curtas Que mostram demais Tipo, tipo, não pode nem Se abaixar Porque mostra Alguma coisa Então assim Eu prefiro mesmo Aqui Aqueles vestidos Bem Bem longos Sabe Que você pode fazer O que quiser Pode ser livre Né E aí o tamanho Que ele tinha lá Que foi o primeiro vestido Era tamanho 3 Só que ficou muito apertado Nessa parte Assim Sabe Nessa parte Assim Ficou Muito apertado Por causa dessas tirinhas Que tem E aí Ficou assim Meio curto Ficou assim Em cima do joelho Aí eu falei Não Comprar esse aí Só pra servir agora Porque daqui mais um tempo Ela vai crescer E já não vai servir Então não adianta E a gente Viu esse daqui De manguinha Né Porque eu também Acho lindo Vestidos de manga Né Pra não ficar mostrando Tanto isso aqui E aí Vi esse daqui Experimentei Eu achei ótimo Então assim Vai Tudo que a gente comprou Vai durar muito tempo Tanto as calcinhas Não Esse aqui é tempero Dá lá pro seu pai Tanto as calcinhas Vão durar muito tempo O vestido Vai durar muito tempo A sandália Vai durar muito tempo E Só Esses brinquedinhos Que talvez Não durem tanto tempo Mas Vão ficar bem conservados Então assim A gente fez uma compra Bem consciente Do que a gente tava fazendo E tudo deu certo Gente E É isso pessoal O vídeo foi esse Pras pessoas Que vão falar Ah Mas não compraram nada Pro Isaac O Isaac ganhou Uma coisa que ele Gosta demais Da conta Cartinha Cartinha Isaac ama cartinha Né Isaac tem várias Mostra aqui Essas que você ganhou Só essas Quatro dessas Quatro dessas aqui Quatro dessas Quatro dessas Quatro das aqui Eu quero todas Então no total Dá oito 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 cartinha Também tem um monte Que dentro da minha mochila Gente O Isaac gosta muito Esse negócio de cartinha Né Eu quero todas É O quanto que o Isaac tem Tem até esse aqui Que é raro Minhas Também tem Essas Grandes Aqui Do Naruto E do Fortnite Então a gente tem Uma Dua Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dezesseis Bom gente Isaac tem dezesseis cartinhas Aí Isaac gosta muito Dessas coisas Porque lá na escola dele No momento deles Lá de recreio É isso que o Isaac Brinca com os colegas dele Então o Isaac gosta Muito disso E também o Isaac Entende Né Que tudo isso aqui É porque Tá chegando o aniversário Da Isabela E ele sabe Que quando Também Pega aí do chão Ó Ele também sabe Que quando chegar O dele Ele vai ganhar As coisas dele Então assim Gente É bem tranquilo Tá É porque Muitas das vezes As pessoas Que Faz assim Uma tempestade No copo d'água Sabe Fica Ai mas o Isaac Não ganhou nada Assim gente Mas é porque Não foi a gente Foi a Dona Maria Que mandou Inclusive a Dona Maria Também mandou Um dinheiro Pra comprar É Um brinquedo Pro Isaac E aí o Isaac Quebrou A sandália E a gente Pegou E comprou A sandália Pra ele Que ele Tava precisando Assim como O da Isabela Ela mandou O dinheiro Pra gente Comprar A boneca E a gente Perguntou Pra ela Se podia Comprar O que Ela Tava Precisando Então é Isso Gente Todo mundo Saiu ganhando Então é Isso Dia 15 Aniversário Da Isabela Isabela Vai fazer O que vocês O que vocês Acharam Da nossa Compra E Se estão No valor Estão No preço Se vocês Acharam E espero Vocês No próximo Vídeo Mandar Um beijo Pro pessoal Fala Tchau 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 Tchau